Férias chegando e a gente tá como? Loucos pra passar os melhores dias do Golden Park Club! Você que mora em Uruaçu e região, chame a família e os amigos para curtir em momentos incríveis no melhor clube do Norte Goiano, as margens do Lago Serra da Mesa. Segurança, natureza, infraestrutura completa e muita diversão te espera aqui no Golden Park Club! Aproveite os preços especiais para excursões. Mais informações no Zap 629-9160-8148. Golden Park Club, alegria e diversão é aqui!